O Evangelho e Sena da Paz. Segunda parte. Pelo amor, o Pai Celestial e a Mãe Terrestre e o Filho do Homem se fazem um. Pois o Espírito do Filho do Homem foi criado do Espírito do Pai Celestial, e seu corpo do corpo da Mãe Terrestre. Fazei-vos, portanto, perfeitos como perfeitos são o Espírito do vosso Pai Celestial e o corpo de vossa Mãe Terrestre. E amai assim a vosso Pai Celestial, igual ele ama vosso Espírito. E amai assim a vossa Mãe Terrestre, igual ela ama vosso corpo. E amai assim a vossos verdadeiros irmãos, igual ao vosso Pai e vossa Mãe os amam. E então vos dará a vossa Pai Celestial seu Santo Espírito, e vossa Mãe Terrestre vos dará seu corpo santo. E então os filhos dos homens se darão amor uns aos outros como verdadeiros irmãos, o amor que receberam de seu Pai Celestial e sua Mãe Terrestre, e todos se converterão em consoladores uns dos outros. E desaparecerá então da terra todo o mal e toda a tristeza, e haverá amor e alegrias sobre a terra. E será então a terra como os céus, e virá o reino de Deus, e então virá o Filho do Homem em toda sua glória, para herdar o reino de Deus. Pois os filhos dos homens vivem no Pai Celestial e na Mãe Terrestre, e o Pai Celestial e a Mãe Terrestre vivem neles. E então com o reino de Deus chegará o fim dos tempos, pois o amor do Pai Celestial dá vida eterna a tudo o que está no reino de Deus. Pois o amor é eterno. O amor é mais forte que a morte. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tenho amor, minhas palavras serão como o som do metal ou como o tinido de um prato. Ainda que digo que há de vir e conheça todos os segredos e toda a sabedoria, e ainda tenho uma fé tão forte como a tormenta que move as montanhas de lugar, se não tenho amor não sou nada. E ainda que dê todos os meus bens para alimentar ao pobre e lhe ofereça todo o fogo que recebi de meu Pai, se não tenho amor não encontrarei nisto proveito algum. O amor é paciente e o amor é amável. O amor não é invejoso, não faz mal, não conhece o orgulho, não é rude nem egoísta. É equânime, não crê na malícia, não se regozija na injustiça, se não que se deleita em toda a justiça. O amor defende tudo, o amor crê tudo, o amor espera tudo, o amor suporta tudo, nunca se esgota, mas quanto as línguas cessarão, e quanto ao conhecimento, ele se desvanecerá. Pois possuímos em parte a verdade e em parte o erro, mas quando vem a plenitude da perfeição, o parcial será aniquilado. Quando o homem era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, porém quando se fez homem, abandonou as coisas de criança. Porque nós vemos agora através de um cristal e através de sentenças escuras. Agora conhecemos parcialmente, mas quando tivermos acudido ante o rosto de Deus, já não conheceremos em parte, pois nós mesmos seremos ensinados por ele. E agora nos restam três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. E agora vos falo na língua do Deus vivo, por meio do Santo Espírito de nosso Pai Celestial. Não há ainda nenhum dentre vós que possa entender tudo o quanto digo. Quem vos comenta as escrituras vos fala em uma língua morta de homens mortos, através de seu corpo enfermo e mortal. Portanto a ele podem entender todos os homens, pois todos os homens estão enfermos e estão na morte. Ninguém vê a luz da vida. O cego guia ao cego no escuro o sendeiro dos pecados, das enfermidades e dos sofrimentos, e afinal se precipitam todos na fossa da morte. Eu vos fui enviado pelo Pai para que faça brilhar a luz da vida entre vós. A luz ilumina a si mesmo e a escuridão, mas a escuridão só conhece a si mesmo e não conhece a luz. Ainda tenho de dizer-lhes muitas coisas, mas ainda não podeis compreendê-las. Pois vossos olhos estão acostumados com a escuridão, e a plena luz do Pai Celestial vos cegaria. Por isso não podeis entender ainda o quanto vos falo acerca do Pai Celestial, quem me enviou a vós. Segui-las pois, primeiro só as leis de vossa Mãe Terrestre, de quem já vos contei. E quando seus anjos tiverem lavado e renovado vossos corpos e fortalecido vossos olhos, sereis capazes de suportar a luz cegadora de vosso Pai Celestial. Quando forem capazes de contemplar o brilho do Sol do meio-dia com os olhos fixos, podereis então mirar a cegadora luz de vosso Pai Celestial, a qual é um milhão de vezes mais brilhante que o brilho de um milhão de sóis. Mas como mirarias a luz cegadora de vosso Pai Celestial, se não podeis suportar sequer a luz do Sol radiante. Creiam, o Sol é como a chama de uma vela comparado com o Sol da verdade do Pai Celestial. Não tenhais, portanto, se não fé, esperança e amor. Em verdade vos digo que não perdereis vossa recompensa. Se acreditais em minhas palavras e acreditais em quem me enviou, que é o Senhor de todos e para quem todas as coisas são possíveis. Pois o que resulta impossível com os homens, é possível com Deus. Se acreditais nos anjos da mãe terrestre e cumpris suas leis, vossa fé vos sustentará e nunca conhecereis a enfermidade. Tenhais esperança também no amor de vosso Pai Celeste, pois quem nele confia, nunca se frustrará, nem tampouco conhecerá a morte. Amai-vos uns aos outros, pois Deus é amor, e assim saberão os anjos que ides pelos seus caminhos e então acudirão todos os anjos ante vosso rosto e vos servirão. E Satã partirá de vosso corpo com todos seus pecados, enfermidades e mundices. E de, renuncia a vossos pecados, arrependei-vos ante vós mesmos, e batizai-vos a vós mesmos, para que nasais de novo e não pequeis mais. Então Jesus se levantou. Porém os demais permaneceram sentados, pois cada homem sentia o poder de suas palavras. E então apareceu a luz entre as nuvens desgarradas e envolveu a Jesus em seu esplendor. De seu cabelo desciam estrelas, e permaneceu erguido entre eles sob a luz da lua, como se flutuasse no ar. E ninguém se moveu, nem tampouco se ouviu a voz de ninguém. E ninguém supôs quanto tempo havia passado, pois o tempo parecia parado. Então Jesus estendeu suas mãos até eles e disse, A paz esteja convosco. E deste modo, partiu como a brisa que mexe as folhas das árvores. E ainda durante um bom tempo permaneceu a companhia sentada sem mover-se, e logo foram saindo em silêncio, um atrás do outro, como voltando de um longo sonho. Porém ninguém desejava ir, como se as palavras de quem lhes havia deixado soassem em seus ouvidos. E permaneceram sentados como se escutassem alguma música maravilhosa. Porém ao fim, um disse, como se estivesse algo atemorizado, que bom estar aqui. Outro disse, Oxalá esta noite não acabasse nunca. E outros, Oxalá pudesse estar entre nós para sempre. É verdade que é o mensageiro de Deus, pois pôs a esperança em nossos corações. E ninguém queria voltar à sua casa, dizendo, Eu não vou para casa, onde tudo é escuro e triste. Porque temos de ir para casa, onde ninguém nos quer. E deste modo falaram, pois quase todos eles eram pobres, coxos, cegos, aleijados, vagabundos, gentes sem lugar e depreciadas em sua desdita, que só haviam nascido para ser motivo de lástima nas casas onde durante apenas alguns dias, encontrassem refúgio. Exceto alguns que tinham tanto casa como família. Mas estes disseram, Também nós ficaremos convosco. Pois todos sentiam que as palavras de quem se havia ido, unia a pequena companhia com fios invisíveis. E todos sentiam que haviam nascido de novo. Via antes um mundo luminoso, inclusive quando a luz da lua se ocultou nas nuvens. E nos corações de todos se abriram flores maravilhosas, de uma beleza maravilhosa, as flores da alegria. E quando os brilhantes raios de sol apareceram sobre o horizonte, todos sentiram que aquele era o sol do reino de Deus que vinha. E com semblantes alegres se adiantaram encontrar os anjos de Deus. E muitos sujos e enfermos seguiram as palavras de Jesus, e buscaram as margens das correntes murmurantes, se descalçaram e tiraram suas vestimentas, chejuaram e entregaram seus corpos aos anjos do ar, da água e da luz do sol. E os anjos da mãe terrestre lhes abraçaram e possuíram seus corpos por dentro e por fora. E todos eles viram como todos os males, pecados e imundícias lhes abandonavam rapidamente. E o alento de alguns se tornou tão fétido como o odor que soltam os intestinos, e alguns lhes fluiam barbas e de suas partes internas surgiu um vômito mal cheiroso e sujo. Todas estas imundícias saíram por suas bocas. Em alguns pelo nariz, e em outros pelos olhos e pelos ouvidos. E a muitos lhes vinha por todo o seu corpo um suor pestilento e abominável por toda a sua pele. E em muitos de seus membros se abriram furúnculos grandes e quentes, dos quais saíam imundícias mal cheirosas, e de seus corpos fluía urina em abundância. E em muitos sua urina não estava senão seca e se tornava tão espessa como o mel das abelhas. A de outros, era quase vermelha e dura e quase como a areia dos rios. Muitos lançavam fétidos gases de seus intestinos, semelhantes ao alento dos demônios. E seu fedor se fez tão grande que ninguém podia suportá-lo. E quando se batizaram a si mesmos, o anjo da água penetrou em seus corpos, e dele saíram todas as abominações e imundícias de seus antigos pecados, e semelhante a um rio que descende de uma montanha, saíram aos borbotões de seus corpos grande quantidade de abominações duras e moles. E a terra onde caíram suas águas se tornou contaminada, e tão grande era o fedor que ninguém podia permanecer naquele lugar. E os demônios abandonaram seus intestinos em forma de numerosas larvas que se retorciam no lodo de suas imundícias internas. E depois que o anjo da água eles expulsou dos intestinos dos filhos dos homens, se retorceram no solo com ira impotente. E então desceu sobre eles o poder do anjo da luz do sol. E todos se estremeceram aterrorizados ao mirar todas aquelas abominações de Satã, de quem os anjos lhes haviam salvado. E deram graças a Deus por haverem enviado seus anjos para liberá-los. E havia alguns atormentados por grandes dores que não pareciam querer abandonar-lhes, e não sabendo o que fazer, decidiram enviar alguns deles a Jesus, pois desejavam muito tê-lo entre eles. E quando dois haviam ido em sua busca, viram mesmo Jesus aproximando-se pelas margens do rio, e seus corações se encheram de esperança e de alegria quando ouviram sua saudação, a paz esteja convosco. E muitas eram as perguntas que desejavam fazer-lhe, mas em sua surpresa não conseguiam começar, pois nada ocorria às suas mentes. Disse-lhes então Jesus, vim porque necessitais de mim. E um gritou, Mestre, necessitamos de verdade de ti. Vem e livra-nos de nossos sofrimentos. E Jesus lhes falou em parábolas, Sejais como filho pródigo, quem durante muitos anos comeu e bebeu, e passou seus dias com seus amigos no desenfreio e na lascivia. E cada semana, sem que seu pai soubesse, contraía novas dívidas, malgastando o quanto tinha em poucos dias. E os credores sempre lhes emprestavam, pois, seu pai possuía grandes riquezas e sempre pagava pacientemente as dívidas de seu filho. E em vão admoestava seu filho com boas palavras, porque nunca ele escutava as advertências de seu pai, que lhe suplicava em vão que renunciasse a seus vícios sem fim, e que fosse a seus campos vigiar os trabalhos de seus serventes. E o filho sempre lhe prometia tudo se pagasse suas antigas dívidas, mas no dia seguinte começava de novo. E durante mais de sete anos o filho continuou em sua vida licenciosa. Porém, ao fim, seu pai perdeu a paciência e não pagou aos credores as dívidas de seu filho. Se as sigo pagando sempre, disse, não acabarão os picados de meu filho. Então os credores, que se viram enganados, em sua cólera levaram o filho como escravo, para que com seu trabalho diário lhes pagasse o dinheiro que havia pegado e emprestado. E então se acabou o comer, o beber e todos os excessos diários. Da manhã à noite molhava os campos com o suor de sua fronte, e com o trabalho desacostumado todos os seus membros doíam. E vivia de pão seco, não tendo mais que suas próprias lágrimas para umedecê-lo. Ao terceiro dia havia sofrido tanto pelo calor e pelo cansaço que disse a seu dono, não posso trabalhar mais porque me doem todos os meus membros. Por quanto tempo mais me atormentarás? Até o dia em que pelo trabalho de suas mãos me tiver pagado todas as dívidas, e quando te verem passado sete anos, serás livre. E o filho, desesperado, respondeu chorando, porém, se não posso suportar nem sequer sete dias. Mas, apedai-vos de mim, pois todos os meus membros me doem e me abrazam. E o malvado credor lhe gritou, segue com teu trabalho. Se puderes te dedicar teus dias e tuas noites ao desenfreio durante sete anos, terás que trabalhar agora durante sete anos. Não te perdoarei até que me tenhas pago todas as tuas dívidas até o último dracma. E o filho regressou desesperado aos campos, com seus membros atormentados pela dor, para seguir com seu trabalho. Já dificilmente podia ficar em pé devido ao cansaço e as dores, quando chegou o sétimo dia, o dia de sábado, no qual ninguém trabalha no campo. Reuniu então o filho o resto de suas forças e se arrastou até a casa de seu pai. E estando aos pés de seu pai, lhe disse, Pai, crê-me pela última vez e perdoa-me todas as minhas ofensas contra ti. Te juro que nunca mais voltarei a viver desenfreadamente, e te obedecerei em tudo. Libera-me das mãos de meu opressor. Pai, olha-me e contempla meus membros enfermos e não endureça seu coração. Então brotaram lágrimas dos olhos do pai, que tomando a seu filho nos braços, disse, Alegremos-nos, porque hoje me foi dada uma grande alegria, pois recuperei meu amado filho que estava perdido. Vestiu-lhe com as melhores roupas, e durante todo o dia fizeram festa. E na manhã seguinte deu a seu filho uma bolsa de prata para que pagasse aos credores tudo quanto lhes devia. E quando o filho regressou, lhe disse, Já vês, filho meu, o fácil que é com uma vida desenfreada contrair dívidas por sete anos, porém difícil é pagá-las com o trabalho de sete anos. Pai, é verdadeiramente duro até mesmo pagá-las durante somente sete dias. E o pai lhe advertiu, dizendo-lhe, Só por esta vez foi-te permitido pagar tuas dívidas em sete dias ao invés de em sete anos, o resto te está perdoado. Porém cuida de não contrair mais dívidas no tempo vindou-lo. Pois em verdade te digo que ninguém mais que teu pai perdoa suas dívidas por ser seu filho. Porque se fosse com qualquer outro, haverias de trabalhar duramente durante sete anos, como está ordenado em nossas leis. Pai, a partir de agora serei teu filho amado e obediente, e nunca mais contrairei dívidas, pois sei que pagá-las é duro. E foi ao campo de seu pai e todos os dias vigiava o trabalho dos labradores de seu pai. E nunca lhes fez trabalhar demasiado duro, pois recordava seu próprio trabalho pesado. E passaram os anos e as possessões de seu pai aumentaram mais e mais sob sua mão, pois sua tarefa contava com a benção de seu pai. E lentamente devolveu a seu pai dez vezes mais do que havia se endividado durante aqueles sete anos. E quando o pai viu que o filho tratava bem os seus serventes e todas as suas possessões, lhe disse, Filho meu, vejo que minhas possessões estão em boas mãos. Te dou tudo o meu ganho, minha casa, minhas terras e meus tesouros. Que tudo isso seja a tua herança, continua aumentando-a para que gozem o ti. E quando o filho recebeu a herança de seu pai, perdoou as dívidas de todos quanto tinha emprestado dinheiro e que não podiam pagar, pois não esqueceu que sua dívida havia também sido perdoada quando não podia pagá-la. E Deus lhe abençoou com uma vida longa, com muitos filhos e com muitas riquezas, pois era amável com todos seus serventes e com todo o seu ganho. Jesus então se voltou ao povo enfermo e disse, Vos falho em parábolas para que entendais melhor a palavra de Deus. Os sete anos de comer e beber e de vida desenfreadas são os pecados do passado. O malvado credor é Satã. As dívidas são as enfermidades. O trabalho duro são as dores. O filho pródigo sois vós mesmos. O pagamento de todas as dívidas é a expulsão de vós dos demônios das enfermidades e a cura de vós, o corpo. A bolsa de prata recebida pelo pai é o poder libertador dos anjos. O pai é Deus. As possessões do pai são o céu e a terra. Os serventes do pai são os anjos. O campo do pai é o mundo que se converte no reino dos céus, se os filhos do homem trabalham junto aos anjos do pai celestial. Pois eu vos digo que é melhor que o filho obedeça seu pai e vigie aos serventes de seu pai no campo, a que se converta em escravo do malvado credor, e fatigar-se e soar na servidão para restituir suas dívidas. De igual modo, é melhor que os filhos do homem obedeçam também as leis de seu pai celeste e que trabalhem com seus anjos em seu reino, a converterem-se em endividados com Satã, o Senhor da morte, de todos os pecados e todas as enfermidades, a sofrer com dores e suor até haver reparado todos seus pecados. Em verdade vos digo que grande e muito são vossos pecados. Durante muitos anos haveis cedido às tentações de Satã. Havéis sido glutões, beberrões e prostitutos, e vossas antigas dívidas se multiplicaram. E agora deveis separá-las, e o pagamento é duro e difícil. Não vos impacenteis, portanto, ao terceiro dia, como o filho pródigo, se não esperar pacientemente ao sétimo dia, que está santificado por Deus, e então acudir com o coração humilde e obediente ante o rosto de vosso Pai Celeste, para que os perdoem vossos pecados e todas as vossas antigas dívidas. Em verdade vos digo que vosso Pai Celestial vos ama infinitamente, pois também ele os permite pagar em sete dias as dívidas de sete anos. Aqueles, pois, que deveis os pecados e enfermidades de sete anos, perseverai até o sétimo dia, e a eles perdoará nosso Pai Celestial as dívidas dos sete anos completos. E se temos pecado durante sete vezes sete anos? Perguntou um homem enfermo que sofria terrivelmente. Até mesmo neste caso o Pai Celestial vos perdoa todas vossas dívidas em sete vezes sete dias. Felizes são aqueles que perseveram até o fim, pois os demônios de Satã escrevem todas vossas más ações em um livro, o livro de vosso corpo e de vosso espírito. Em verdade vos digo que não há uma só ação picaminosa, desde o início do mundo, que não seja escrita ante nosso Pai Celestial. Pois podeis escapar as leis feitas por todos os reis, porém as leis de Deus, a essas não pode escapar nenhum dos filhos do homem. E quando acudis ante o rosto de Deus, os demônios de Satã fazem declaração contra vós por meio de vossos atos, e Deus vê vossos pecados escritos no livro de vosso corpo e de vosso espírito, e seu coração está triste. Mas se vos arrependeis de vossos pecados e busqueis aos anjos de Deus por meio do jejum e da oração, então, por cada dia que os seguis jejuando e orando, os anjos de Deus apagam o ano de vossas más ações do livro de vosso corpo e de vosso espírito. E quando a última página também já estiver apagada e limpo de vossos pecados, vos encontrareis ante a face de Deus, e Deus se alegra em seu coração e vos perdoa todos vossos pecados. Libera-vos das garras de Satã e do sofrimento, os faz entrar em sua casa e ordena a todos os seus servos e a todos os seus anjos que vos sirvam. Dá-vos longa vida, e nunca mais conhecereis enfermidade. E se daí em diante, ao invés de pecar, passais vossos dias fazendo boas ações, então escreverão os anjos de Deus todas vossas boas ações no livro de vosso corpo e de vosso espírito. Em verdade vos digo que nenhuma ação boa se faz sem ser escrita ante Deus, e assim ocorre desde o início do mundo. Pois de vossos reis e de vossos governadores podeis esperar em vão vossa recompensa, mas nunca hão de esperar vossas boas ações seu prêmio de Deus. E quando acudir-vos ante o rosto de Deus, seus anjos atestam a vosso favor por meio de vossas boas ações. E Deus vê vossas boas ações escritas em vossos corpos e em vossos espíritos, e se alegra em seu coração. Bendiz vosso corpo e vosso espírito, e todas vossas ações, e vos dá por herança seu reino terrestre e celeste, para que nele tenhais a vida eterna. Feliz é aquele que pode entrar no reino de Deus, pois nunca conhecerá a morte. Continua. A CIDADE NO BRASIL